Olá, que tal? Aqui estamos na sequência dos nossos vídeos, esse é o primeiro vídeo de 2021, eu tô atrasado, cheguei dois dias pra descansar de vídeo de etc, etc, etc. Feliz ano novo pra você também, tá bom? Nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas de como você faz pra planejar, desafinei, planejar e principalmente implementar estratégias pra ter um ano mais legal do que o ano passado. Não vai ser muito difícil, né? Não vai ser muito difícil ter um ano melhor do que 2020. Mas, sigamos aí com as dicas. Eu sou o professor Rogério Castilho, sou psicólogo, professor internacional de hipnose clínica e de programação neurolinguística. Se inscreve no canal aqui, clica lá embaixo em inscrever-se no vermelhinho, ativa o sininho. Quando a gente chegar aos 20 mil inscritos, vão ter esse sorteio aí, vai ter um sorteio bacana com 20 mil inscritos. Então, falta pouquinho, então não falta você se inscrever e convidar os seus amigos e amigas também. Bateu 20 mil, a gente vai fazer um sorteiozão. 20 inscritos vão ganhar presentes, brindes e etc, principalmente etc. Beleza? Então, vamos lá. Eu já falei esses outros vídeos, agora eu vou demonstrar aqui algumas estratégias e tem sempre novitado também, tá? Isso aqui, por exemplo, é a minha agenda do ano passado. 2020. Então, tá aqui, ela tava na parede ali, tá aqui, ó. O início do ano, os eventos e tal, aí veio a porcaria da Covid e escangaiou tudo, né? Mas tá aqui, ó, eu marcava aqui os eventos todos, esse calendarião, tirei ele hoje pra jogar fora, porque o ano acabou. E o que eu comprei não chegou ainda, não chegou, é Correio e China e enfim, não chegou. Pronto. Ano passado também, eu tinha, como todos os outros anos, uma agenda de papel. Na agenda de papel, eu marcava os apontamentos, aquilo que eu tinha pra fazer, né? O to-do list, para fazer. No final do dia, eu dou um list, aquilo que eu fiz. Mas, eu acho muito interessante a questão de usar uma agenda, porque eu aprendi isso muito cedo. O primeiro passo para você materializar um sonho, materializar uma... Bom, o primeiro passo para você materializar um sonho é colocar uma data nele, tá? Especificar quando é que você quer que aquilo aconteça. O segundo passo para você materializar um sonho é colocar no papel. Você começa a transformar um sonho em realidade na hora que você coloca no papel. Colocou no papel, ele toma uma certa forma. Eu uso a agenda e eu gosto muito de cores. Eu trabalho com várias cores, que elas significam coisas diferentes para mim. Ativam diferentes áreas do cérebro, cores diferentes, ativam criatividade, etc, etc, etc. Você não gosta de cor? Não tem problema. Não precisa ser tão colorido assim. Ah, eu vou um pedaço aí, sei lá. Não precisa ser tão colorido. Será que está dando para ver isso? Aí tá, tá aqui, ó. Você é tão colorido assim quanto eu. Uso muitas cores, muitas canetas e tal. Mas o que importa é se você efetivamente fizer as anotações, fizer as marcações dos seus objetivos, metas, projetos, sonhos, realizações, etc, tá? Então essa é a minha agenda do ano passado. A minha agenda 2021 já está aqui, irmãos. A minha agenda 2021 já comecei a anotar as coisas. Essa é a minha agenda 2021 já comecei a anotar as coisas também coloridinho também, ó. Demora um pouquinho porque o foco, né? Cadê o foco colorido? Aí, aí, ó. Foquinho colorido. Essa é o passo. Você ter os seus objetivos, colocá-los no papel. A primeira parte para você materializar. E uma segunda parte não menos importante. Quando a gente faz resoluções, usualmente resoluções de fim de ano, né? Preparando o ano que vem, eu quero isso, eu quero aquilo. Ainda mais nessa época que o ano passado foi tão desafiante, né? Tão desafiador. Foi tão terrível para muita, muita gente. Que não vai ser tão, assim, surpresa se esse ano for melhor. Porque o ano passado foi tão ruim que esse aqui, olha, se ele for médiozinho, já é muito melhor que o ano passado. Mas tudo bem. A questão é que quando fazemos resoluções de ano, projetos, planos, essas coisas. Muitas vezes incorremos no equívoco de forma, que é o seguinte. As pessoas querem coisas que não saem muito disso aqui, ó. As pessoas querem uma boa saúde, elas querem uma grana, elas querem um bom relacionamento. Então, quem é uma boa saúde? A pessoa fala, sei lá, eu quero emagrecer. A outra fala, eu quero treinar para correr na ação silvestre no final do ano em São Paulo. Saúde, né? O outro fala, eu quero melhorar meus níveis de colesterol, triglicérides, pressão. Saúde. O outro fala, grana, eu quero ficar rico esse ano. E o outro fala, sei lá, relacionamento, eu quero encontrar alguém legal e me dá bem. Mais ou menos por aí que ficam as resoluções. E aí tem uma questão que impede que você obtenha. Porque é preciso especificar. Você precisa ser preciso. Vamos de novo aqui, ó. Saúde. Ah, eu quero ter uma boa saúde. Saúde para dar e vender. Muito dinheiro no bolso. Defina saúde. Eu dei uns exemplos aqui, ó. Para algumas pessoas, saúde poderia ser, por exemplo, dormir muito bem. A pessoa tem insônia, tem dificuldade de pegar no sono. O sono não tem qualidade. Então, saúde para alguém pode ser dormir muito bem. Saúde para o outro pode ser emagrecer. Mas emagrecer é processo. Você precisa colocar na sua agenda, você precisa colocar nas suas metas, nos seus objetivos. O que especificamente você quer? Emagrecer é processo. Você quer emagrecer para quê? Então, coloca na sua agenda. Pesar X quilos. Isso é o específico, isso é o objetivo. Quando você fala em grana. Ah, eu quero ter muito dinheiro. O que é muito dinheiro? Só uma mega cena aí, alguns dias acumulada, né? Trezentos e tantos milhões. Dois bilhetes ganharam. Cento e sessenta e tal milhões. O que é muito dinheiro? É trezentos milhões? É cento e sessenta milhões? É dez milhões? É um milhão? O que é muito dinheiro? Você precisa ser específico, tá bom? Coloca na sua agenda quanto é que você quer fazer de grana por mês. Relacionamento. Alguém legal. O que é alguém legal? Qualquer pessoa que não seja fugitivo da justiça, que tenha passaporte, RG, ser de nascimento, é uma pessoa legal. Legal em que sentido? Como é a pessoa que você procura? Companheira, bem-humorada, honesta, trabalhadora, criativa, marobeira, religiosa. Você precisa ser específico. O teu cérebro, teu inconsciente, não sabe te dar, ajudar você a achar aquilo que você não sabe o que é. Vai num restaurante e fala assim, ah, eu quero comer alguma coisa. Pô, alguma coisa? Não tem. Tem isso, 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 isso. Aí no cardápio você vai lá e fala, eu quero esse aqui, ó. No restaurante é assim, não é? É. Na sua vida também deveria ser. Tomara que a partir desse ano, de 2022, você o faça. Então que você tenha agenda, que você coloque lá os seus sonhos, objetivos, metas, insights, estratégias, realizações. Que você use esse instrumento para se cobrar, porque nós, seres humanos, somos campeões mundiais da desculpa. Não, eu até quis esse 2020, mas não deu para emagrecer por causa do pandemônio. Fiquei em home office, aí ó, tá aqui trabalhando na cozinha pertinho, ia lá toda hora e comia. Não, eu queria enriquecer esse ano, mas ó, pandemônio não deu, cara. Porque ficou tudo ruim de vender, de trabalhar, de fazer dinheiro. Não, eu queria achar alguém legal, mas esse ano foi difícil, porque, né, não podia sair, não tá. Aí, agora 2021, tem aí vacinas e tal, né, a vida vai estar um pouco mais... Aí vai ter outras desculpas, nós somos campeões mundiais de desculpas. Então, presta atenção, ó, estratégia 1. Coloque seus sonhos, metas, objetivos no papel, numa agenda. Estratégia 2, seja específico, seja específica. Quanto você quer pesar? Quanto dinheiro você quer ter? Como é a pessoa que você quer atrair para a sua vida? Como é o negócio que você quer montar? Onde é que você quer morar? Eu morava em São Paulo, eu gostaria de morar em Fortaleza. Fortaleza é muito grande. Tá, Fortaleza é perto da praia, perto da praia, o litoral também é grande. Tem vários bairros, qual bairro? Então, ó, qual cidade? Qual bairro? Qual rua? Qual casa? Qual prédio? Específico, tá? Então, 1, sonha e coloca no papel. 2, seja específico, específico, tá? Você quer melhorar a sua saúde? Você quer correr a São Silvestre? Então, você coloca lá em dezembro, correr a São Silvestre, que são 15 quilômetros. O que você vai fazer em novembro para que em dezembro você corra 15? O que você vai fazer em outubro, em setembro, em maio, em março, em fevereiro? O que você vai fazer hoje para que em dezembro você consiga correr 15 quilômetros? Quanto dinheiro você quer ter no fim do ano? O que você precisa fazer hoje para chegar no fim do ano e ter aquela quantia de dinheiro? O que você precisa fazer? Tá bom? Passo 3, não menos importante. Comprometa-se. Todo mundo tem rede social. Você está me assinando, você tem rede social. Grava um videozinho igual esse que eu estou gravando e diz assim, olha pessoal, esse ano eu vou e falo o que você pretende. Vou emagrecer 10 quilos, eu vou dobrar o meu faturamento, eu vou, você que sabe o que você quer. Mas faça um compromisso público, põe nas suas redes sociais. Se você acha que é muito, não quer se expor, chama seu amigo ou amiga e fala para ele, olha nos olhos dele. Fala, olha, me comprometo com você, que esse ano eu vou isso, isso, isso e isso. O compromisso público é um estímulo a mais para você fazer. Às vezes dá uma preguicinha, vem as desculpas para você, mas eu prometi. Está publicado aí, as pessoas estão sabendo que eu ia fazer isso. Agora eu tenho que fazer. A menos que a sua reputação não valha nada mesmo, então tanto faz se você vai prometer, vai cumprir ou não. Eu acho que vale, né? Então, beleza? Põe no papel, seja específico, crie compromisso. Tá bom? Primeiro vídeo de 2021. No último vídeo de 2021, dia 31 desse ano, de dezembro desse ano, eu quero voltar a conversar com você. E quero que você tenha a sua agendinha na mão ali, eu ticando, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu realizei, eu realizei, eu conquistei, eu conquistei, eu conquistei, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, eu ajudei, eu ajudei, eu ajudei, etc, etc, etc. Tá bom? Lembra de curtir, compartilhar esse vídeo, passar para quem vai se beneficiar com essas informações e se inscrever no canal, para quando tivermos 20 mil, a gente fazer um grande sorteio para 20 pessoas, beleza? Bom ano para nós, façamos, façamos nós um 2021 positivamente inesquecível. Até o próximo vídeo. Hasta!